O deputado Eduardo Bolsonaro, também lembrando que vossas excelências têm três minutos para se colocar. Senhoras e senhores comandantes, general Vilas Boas, almirantes, Léo Ferreira, Brigadeiro Rossato, general Denardy, em nome de quem acompanha todos os militares presentes, poder aqui discutir alguns pontos como a xilomofobia, bem dito pela deputada, MST-fobia, MTST-fobia, mas eu vou ficar aqui atento à questão da presença do ministro. Senhor ministro, mas só pegando um gancho também na deputada João Moraes, que falou em fome, o recruta do Exército hoje em dia ganha menos do que um salário mínimo. Gostaria de saber, senhor, quais medidas o Ministério da Defesa tem tomado, ou se entende justo, esse salário, que eu nem sei se pode ser chamado de salário, eu duvido que qualquer pessoa nessa sala aqui, ou a maioria delas, consiga viver com o salário mínimo, eu pelo menos não conseguiria nem o dobro disso, e dizer o seguinte, minha primeira lotação à Polícia Federal foi na fronteira, em Guajaramirim, e ali, na fronteira com a Bolívia, conheci o sexto BIS, comandado pelo tenente coronel Vitor Hugo, e pude perceber a efetividade e a grandeza do Exército na fronteira. E com todo respeito aos meus pares da Polícia Federal, eu digo o seguinte, ali nós não somos muito pouco perto do que são as Forças Armadas, e com certeza minha admiração cresceu ainda mais conhecendo esse trabalho dos senhores lá. Senhor ministro, por ano, segundo dados oficiais do Diário Oficial da União, a evasão de capitães e tenentes ultrapassa 250 profissionais. Para segundo e terceiro sargentos, estima-se um pouco mais do que o dobro disso. Eu queria saber, então, do senhor, quais são as medidas para conter essas evasões, porque eu vejo diversos militares, capitães, vindo até para a Polícia Federal para continuar nesse dom, nessa vocação que Deus lhe deu de lutar pelo Brasil. E eu entendo que, na verdade, as Forças Armadas têm muito a contribuir e a questão salarial está no limite, para não dizer, abaixo do limite. Então, eu queria saber do senhor quais são as medidas que o Ministério da Defesa pretende tomar ou se acha justo o atual salário dos militares. Obrigado. Deputado, os reajustes foram acima de 141%, no soldado de primeira classe, no suboficial e capitão foram os aumentos maiores, 157%, 157%, 148%, para uma inflação do IPCA de 126%, ou seja, ministro, estou com a mão assessorada, ministro, estou com a mão assessorada.